Vamos lá! Eu estou feliz como um garoto Saio do duxo como quem ganhou um loto Já estou no quarto, noite perfeita Vou ter contigo, prego a fundo, amor à espreita Eu chego a ti, chegou a hora Todo a tremer, mas vai ter que ser agora Um passo à frente, não vou falhar Tudo perfeito, mas fiquei a gaguejar Que é quero o teu amor, estou louco por ti Amar-te a toda hora, dar-te-te tudo de mim Que é quero o teu amor, estrelas a explosão Sentir o teu corpo, o vento, o coco, o vulcão Que é quero o teu amor, estou louco por ti Amar-te a toda hora, dar-te-te tudo de mim Que é quero o teu amor, estrelas a explosão Sentir o teu corpo, o vento, o coco, o vulcão Eu estou feliz como um garoto Saio do truco como quem ganhou o louco Já estou no quarto, noite perfeita Vou ter contigo, prego a fundo, amor à estreita Eu chego a ti, chegou a hora Todo a tremer, mas vai ter que ser agora Um passo à frente, não vou falhar Tudo perfeito, mas fiquei a gaguejar Que é que era o teu amor? Estou louco por ti Amar-te a toda hora, dar-te tudo de mim Que é que era o teu amor? Estrelas a explosão Sentir o teu corpo, vento-te como um vulcão Que é que era o teu amor? Estou louco por ti Amar-te a toda hora, dar-te tudo de mim Que é que era o teu amor? Estrelas a explosão Sentir o teu corpo, vento-te como um vulcão Que é que era o teu amor? Estou louco por ti Que é que era o teu amor? Estrelas a explosão Que é que era o teu amor? Estou louco por ti Amar-te a toda hora, dar-te tudo de mim Que é que era o teu amor? Estrelas a explosão Sentir o teu corpo, vento-te como um vulcão Que é que era o teu amor? Estou louco por ti Amar-te a toda hora, dar-te tudo de mim Que é que era o teu amor? Estrelas a explosão Sentir o teu corpo, vento-te como um vulcão Amar-te a toda hora, dar-te tudo de mim